Fala galera! De novo estamos aqui na rua. Nossa, meus olhos vão ser tudo assim, meus vídeos vão ser tudo mostrando o movimento e o barulho insuportável, né? Mas, vamos passear de novo? Hoje a gente vai no shopping de Stratford, acho que é assim que fala, vou deixar aqui para vocês verem depois, mostrar o look das gatas já já para vocês, eu estou de macacão porque eu coloquei minha calça para lavar e não lavei e vai ser essa aqui, Daisy, Daisy está linda, vou mostrar para vocês. Olha o look da gata, está de catura, a gente aqui, não, só nós mesmo, estamos esperando ali abrir para a gente poder passar e pegar o ônibus, né? A gente veio, lá na parede tem uns macacão, a gente veio comprar um macacãozinho para um menino, um baby, que não passa de 20, aqui Daisy também tem uns. Ó, a loja é tão grande que ela tem escada rolante e é cara pra caramba e tem quatro andares. E aí, vamos lá na parede, vamos mostrar muito, não. Olhem que fofura, gente, já tem assim a camisa, vocês já jogam o coletinho, um preço, 12 libras e colete 18 libras, é, é carinho. Tem sapatinhos, aqui, acho esse aqui muito fofinho. Ó, 11 libras. É isso que vem dois, Daisy. Tá 11 libras e vem dois. Não, 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 não. Olha esse azulzinho que delitinho. Esse aqui a gente chama de pagão. 9 libras. 9 libras. Ó, olha ali esse fofinho. Assim, 8 libras. Tem muito gente. Tem muita gente. Tem muita gente. Ai, gente, é bem carinho Olha assim, esquina de casamento A gente viu que na outra loja tava pedra No champanhe, o pessoal tava descobrindo Não fingi Deus Gente, olha esse luxo, parece uma balança Que coisa horrorosa E é da Gucci E tá 796, meu Deus Desde chocada que agora a moda Tá sendo usada assim, né A luzinha se só amarra e o custe é tanto de fora Olha essa loja colorida, monte Fica fininha Mas vamos entrar aqui Gente, a loja inteira toda colorida, eu amei Olha Eu ainda tô chocada, eu amei real essa loja Tem muita coisa legal Muita coisa colorida E o preço não tá tão caro E a loja é linda Gente, olha esse vestido Que parece que tá todo descosturado É ok, né Vocês falam que a moda aqui é Isso de vez que é moda Agora já fechou Estamos em outro Outras lojas Bonito, né, Fih? Aí tô querendo um tenisinho mais branco Ah, tem um de 42 ali Essa marca dizem que é bem confortável Ela chama Skechers Mas toda vez que eu vejo Pra mim, na minha cabeça Eu leio sneakers Eu sei que no sneakers é o chocolate Não, 42 55 Ah, olha esse branquinho Que tá virado O preço, legal Bacana Aquilo ali, 49 Gostei Dei, isso Eu vou ter que voltar aqui Quando estiver aberto Vim comer comida brasileira No mundo brasileiro Guaraná Feijoada, arroz Batatinha Gente, parecia que eu tava trancada Sem comer carne Uma amiga Olha lá Meu Deus do céu Não, sério Não, mostramos o doce Mas é muito bom, muito bom Agora a gente vai finalizar a noite com Como que é o nome disso aqui? Óleo? McFlurry McFlurry de óleo McFlurry de óleo Sobretinho, né? Doce Depois de ter se acabado Depois de ter se acabado no rodízio Dá tchau Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau